Posso contar uma piada? Pode. Claro, piada. O véio percebeu que a véia dele tava ficando surda. Ele percebeu que a véia tava ficando surda e foi no médico, procurou um médico, né? Ele falou, olha doutor, eu tô com um problema. Eu não consigo falar mais com a minha véia. Eu falo com a véia e a véia não me ouve. Eu preciso chegar do lado dela e gritar, doutor, isso tá acabando com o nosso casamento. O que que eu posso fazer, doutor? Meu doutor, olha, tem uma tática simples que tu pode usar pra resolver isso. Quando tu chegar pra conversar com ela, ao invés de tu ir direto gritar na orelha da sua esposa, o senhor fica um pouco longe, faz uma pergunta e se ela não responder, tu vai se aproximando. E se ela não responder, tu vai se aproximando, até tu perceber qual é ali o limite da audição e aí tu começa a conversar normal. Tudo bem, véio? Tá bom, doutor, eu vou tentar. Aí o véio chegou em casa e a véia tava fazendo comida, tava cozinhando. E ele, ah, é agora, né? Aí ele foi lá na sala e começou, né? O que que vai ter pra almoço, véia? E nada. Nenhuma resposta. Aí ele deu dois, três passinhos pra frente. E aí, minha véia, o que que vai ter de almoço, hein? E a véia nada, né? E o véio deu mais um passinho pra frente. Minha véia, qual é que vai ser o almoço, véia? E a véia não respondeu. Aí ele chegou do lado da véia. Ô, véia! Qual é que vai ser o almoço, véia? Aí a véia virou pra ele. Eu já te falei quatro vezes que é franco polenta, véia, desgraçado! Ah, muito bom! Pô, eu gosto sempre de... O chato é aquele cara que lembra de outra piada quando uma piada é contada. Não, mas não é o chato. Agora a gente vai emendando, claro! Ah, eu lembrei daquele do... Talvez seja o mesmo casal, o mesmo casal que depois de muitos anos, ainda depois desse ocorrido, tava lá, sentado na varanda da casa, cada um na sua cadeirinha de balanço, olhando pro nada, lá longe, na fazenda. E aí a velhinha levanta com certa dificuldade de se mexer, dá quatro, cinco passos, chega lá no véio e explode um tapão na cara do véio. Mas do nada, assim mesmo, do nada. E aí o véio não reage e ela diz assim ainda por cima, isso é por sessenta e dois anos de sexo ruim! E volta quatro passos pra sua cadeira. Passa três minutos, o véio levanta com mais dificuldade ainda, vai até a cadeira e devolve o bofetão na lata da véia. Imagina a cena, cara! E a véia da mesma forma não consegue reagir, mas o véio emenda. Isso é por tu saber a diferença!